Vem o título e a Copa Pistão. Será que o rei St. Greggers vai honrar mais essa vitória antes de se aposentar? Ele tem sido garoto de ouro de novo há vários anos. Será que ele consegue dar a empresa uma última Copa Pistão? E o rei em segundo lugar está o T.G. E o que tem que ficar no rei não chegou lá atrás do rei? O que pensou que esse ano fosse rei? O que teria a falta de sair da porta do rei? Mas o que ele não esperava era... O que é o rei não vai fazer? Olha lá e o rei está lá. O que é a sensação de um sótico do ar é do seu encheco. Mas agora é o seu domínio por ele. Será que ele vai ser o dinheiro para nunca ganhar a Copa Pistão e assinar com a de novo? Ainda, o eterno vice e o resfriante. O caro como campeão.